Esse trecho aqui é mais uma parte do anel viário aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Essa é a Avenida São Paulo. Foi feito um trabalho de recapeamento num trecho que faz parte do bairro Jardim Tropical. Esse aqui onde nós estamos fica entre o bairro São Cristóvão e o bairro Boa Esperança. Porém, aqui a luta, a reivindicação dos moradores aqui é antiga. Já tem quase 10 anos que eles estão assim, com esse trecho aqui somente na terra. O asfalto aqui há muito tempo que não existe mais. Então, o que eles estão cobrando e pedindo é que eles também sejam atendidos. Esse recapeamento também nesse trecho. Aqui eles sofrem no tempo da seca, porém com as chuvas a situação fica ainda pior. E mais uma vez, eles estão cobrando o poder público e realmente eles possam ser lembrados. E que o DR, com parceria com a Secretaria de Obras, possa fazer esse trabalho de recuperação. Já vai fazer uns 10 anos já que a gente espera que eles arrumam por nós. Nós ficamos aqui todo ano, a poeira e barro, já tem uns 10 anos já. É dois sofrimentos, tempo da seca e tempo das águas aqui. É dois sofrimentos, tempo da seca é poeira e tempo das águas é buraco e lama. Então, a gente espera que eles já arrumaram um lado de lá. Não sei quantos anos já acabou, fizeram lá de novo e o lado de cá continua a mesma coisa. Então, a gente espera que, a esperança da gente, que eles passam por aqui agora, porque nós também merecemos. Promessa tem bastante, agora fazer aqui é bom. A gente espera que eles compram com a promessa deles que eles fizeram agora dessa vez. Toca o barco para frente, ver se melhora para nós.